Bom dia, povo do Jornal da Manhã. Não acredito no sucesso da intervenção federal no Rio de Janeiro. Os motivos são vários e tem como pilar a podridão da estrutura policial do Estado. Isso não significa, porém, que a intervenção não trará, em curto prazo, dividendos eleitorais para quem a promove. Jamais, por exemplo, acreditei nas unidades de polícia pacificadora. Mas nunca desqualifiquei o programa como potência marqueteira. É curioso ver, à esquerda e à direita, adversários de Michel Temer, com razão, acusando o decreto de ter fins eleitorais. Porque o fazem não por preocupação com a segurança pública no Rio, mas por medo de que a intervenção se imponha, afinal, como grande eleitora neste 2018. Não é possibilidade a ser descartada, todos sabem. E é pura a torcida. Carlos Andreasa, para a Rede Jovem Pan.